Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um projeto que eu desenvolvi para uma casa em um terreno de apenas 4 metros de largura. E não é uma casa pequena não, é uma casa bem grande, de 180 metros quadrados. Vamos conhecer? Vamos dar uma olhadinha nessa planta baixa, esta aqui é a planta baixa do térreo e esta é a planta baixa do pavimento superior. Então aqui é a rua, aqui é o acesso de pedestres e aqui é o acesso de automóveis. Essa planta tem uma capacidade de garagem para até 3 vagas, sendo que esta vaga aqui é descoberta porque ela fica exatamente nesse poço de luz, que é uma ventilação no pavimento superior. Então, entrando na casa, nós temos um hall de entrada com uma escada que vai dar acesso para o pavimento superior. Sob a escada nós temos um pequeno lavar. Esta é a área da casa em que nós temos uma cozinha integrada com uma sala de jantar e aqui nós temos um espaço para a TV. Aqui é a área de churrasqueira com uma pia auxiliar da churrasqueira. E a lavanderia e aqui atrás um pátio, uma área descoberta, que é o pátio de fundos. Então, acessando a parte de... o pavimento superior da casa, aqui a gente chega. Aqui nós temos um dormitório com uma parte de closet e o banheiro do casal. Acessando por aqui nós temos uma circulação, que ela é super iluminada, que aqui tem uma esquadria bem grande. E aqui nós temos um estar principal. Então, esta área aqui da garagem, deixei as duas pontas bem alinhadas, que é para a gente poder entender isso. Então, nessa parte de garagem, nós temos um terraço, que é uma sacada bem na fachada dessa casa. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou essa fachada. Então, aqui nós temos o acesso de pedestres. Aqui foi feito um piso de deck, justamente por causa da árvore, para proteger as raízes da árvore. Então, esse piso ficou todo elevado. E aqui é a porta de garagem e a parte de cima, que é o terraço. Nessa foto, a gente consegue perceber o acesso com esse piso flutuante de madeira, que é um deck de madeira. Que ele foi feito para proteger as raízes da árvore, que nós não podemos tirar essa árvore. E aqui o acesso da garagem. Então, dá para ver que lá no fundo a gente tem essa parte iluminada, justamente por causa do poço de luz. Nessa foto, a gente consegue ver que aqui a gente tem um flamboyant. E esse flamboyant, ele estava plantado justamente na divisa entre os dois vizinhos. Então, mesmo que se quisesse tirar essa árvore, a gente precisaria da autorização desse vizinho, aqui do lado da esquerda. Coisa que não seria possível, porque ele afirmou que não daria a permissão. Então, o que a gente precisou fazer? A gente precisou manter essa árvore, que aliás é muito bonita, um flamboyant. E aí, a gente fez um reporte aqui na cerca para proteger ela. E como ela tinha as raízes saindo para fora do terreno, a gente fez aquele piso elevado em madeira. Justamente para não machucar as raízes e essa árvore não adoecer e não virar tão bafo no futuro, né? Eu espero que você tenha gostado desse projeto, que já foi publicado na revista Homeify Internacional em vários países. Justamente por ser uma casa tão diferente, num terreno tão estreito. Deixe um like aí no vídeo para me ajudar. Não te esquece de te inscrever aqui no canal, aqui no botãozinho ver... vermelho, não verde, vermelho. Para não perder os próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau!